Boa noite, Márcio. Boa noite a todos. Esse projeto chegou aqui ao plenário do Senado hoje com um pedido para votação em regime de urgência. Ele já estava na pauta de amanhã, mas a pedido da relatora, senadora professora Dorinha, ele foi votado hoje por causa da sua relevância. Ele cria um novo modelo de ensino médio, ele fortalece a formação geral básica e ele amplia a carga horária. Se essas mudanças forem feitas, elas vão impactar o aprendizado dos 8 milhões de estudantes que já estão no ensino médio e dos outros também, os outros alunos que virão depois. O texto amplia a carga horária mínima anual do ensino médio de 800 para 1.000 horas, distribuídas em 200 dias letivos. Essa carga horária também pode ser ampliada de forma progressiva para 1.400 horas. E a soma da carga horária da formação geral básica nos três anos de ensino médio deve totalizar, no mínimo, 2.400 horas. Esse projeto altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, também modifica a Lei da Educação em Tempo Integral e a Lei sobre Educação Profissional e Tecnológica. Antes de ser votado aqui no plenário, o projeto passou por uma sessão extraordinária da Comissão de Educação.